sendo covardemente atacado por parte da imprensa, assim como o meu presidente, sua família, que quer de volta a mamata, mas a mamata acabou nesse governo. O portal da transparência revelou os gastos do governo federal com uma viagem urgente do secretário da cultura Mário Frias aos Estados Unidos no fim do ano passado. Não foi informado o porquê da urgência da reunião dele com um lutador de jiu-jitsu, nem porquê a tal reunião não foi feita online. Ao todo, o governo desembolsou R$ 78 mil. Esse valor é 26 vezes o novo teto para cachês de atores, por exemplo, de acordo com as novas regras da lei Rouanet, apoiadas por Mário Frias. Vagabundo é elogio para ele.